Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo de longa distância, a dica do inscrito. Só lembrando aí galera, estamos jogando o Microsoft Flight Simulator na versão PC. Hoje aqui no nosso voo de longa distância, vamos de Guarulhos galera até o Galeão no Rio de Janeiro, a dica do nosso inscrito Lopes, vamos estar usando o A320 Neo, uma pintura da Azul Pato Donald galera, vocês podem ver aqui. Azul Donald, vamos usar essa pintura aqui hoje, foi a pedido do nosso inscrito Lopes. Eu ia pesquisar aqui o código do aeroporto de Guarulhos, mas não tem necessidade galera, que é tudo bem mais fácil aqui ó, só lembrando, nós vamos fazer o nosso voo aqui galera, usando as configurações aqui do simulador, nós vamos fazer o nosso plano de voo tudo por aqui, e vamos seguir as orientações de subida e descida, tudo pela torre de controle do simulador hein, nós vamos estar jogando aqui hoje. Então de Guarulhos, vamos pegar a rampa, o portão 13, vamos chegar no Galeão galera, vou tirar o zoom aqui, Rio de Janeiro ó, vamos chegar pela 33, eu vou definir chegada, já temos o percurso aqui, vamos aplicar aqui ó, aerovias de alta altitude, vamos aplicar também, ó, temos aqui galera, chegada direto, que é o que vocês estão vendo aqui, só que isso daqui não dá muito certo, vamos selecionar aqui algumas chegadas aqui, vamos pegar essa daqui ó, e vetar 2A-33, essa daqui vai ser a nossa chegada, vocês podem ver aqui, já deu uma melhorada, agora vamos colocar aqui a aproximação, aproximação galera, vamos pôr aqui um R-Nave, 33, whisky, já ficou melhor aqui ó, então nosso percurso de voo de hoje vai ser esse daqui bem, bem basicão ó, vamos sair daqui de, de Guarulhos, vamos ter que vir para a rampa, para a pista 10 aqui galera ó, É só sair daqui, taxiar e vir ter a 10. O clima acho que vai estar meio dublado. São 17h33 da tarde. Nós vamos fazer esse voo nesse horário em tempo real, galera. Vamos pousar no rio um pouquinho à noite, hein. Vamos ver como é que vai ser o nosso pouso. Então vamos dar um pilotar aí. Nosso inscrito Lopes, espero que você curta o voo. Está usando a pintura do Azul Donald. Vamos dar um pilotar. Então, galera, aqui é o cenário do aeroporto de Guarulhos. Vamos estar decolando aí com a Azul. A pintura do Pato Donald aí, ó. Pato Donald nas nuvens. Vamos dar um pronto para voar aqui e conferir a pintura. Então, galera, essa daqui é a pintura que o nosso inscrito pediu. O Lopes. O Pato Donald nas nuvens aí, ó. Bem legal essa pintura, hein. Essa pintura aí, galera, está lá no Marketplace do simulador. Ela é do F. Soares. Se vocês darem a pesquisada lá, a 320 Neo F. Soares, vocês vão conseguir encontrar ela. É uma pintura paga. Está com desconto lá. Se você estiver assistindo o vídeo hoje aí, dá para vocês estarem adquirindo. Peguei ela na promoção aí. Então, vamos acionar ele aqui. Vamos fazer aqui pelo checklist, galera, do simulador. Como eu falei para vocês, vamos seguir todas as orientações da torre de controle, desde subida e pouso. Estamos jogando com o clima em tempo real. 17h40. Vamos pousar no Galeão à noite, hein. O clima, como vocês podem ver, está bem fechado o tempo. Eu só não sei como é que vai estar no Rio de Janeiro, hein. Vai estar chovendo, hein. Então, vamos para o checklist aqui. É bem rápido. Temos as baterias. E aqui, galera, vocês têm que prestar atenção em algumas mensagens que vêm aqui embaixo. Vamos na alimentação externa aqui. Vou só fechar um pouquinho aqui. Vou fechar um pouquinho aqui, galera, para passar para vocês o que vocês têm que fazer aqui. Para quem está querendo jogar, galera, o simulador vai usar bastante essa barrinha aqui, ó. Da torre de controle. A galera aí que joga na real, que simula os voos reais, quase não usa isso daqui. Mais a mais o computador de bordo. Eu vou passar para vocês aqui como vocês vão conseguir decolar e pousar daí. Fazendo o processo tudo por aqui, ó. E as informações que vêm para você aqui, galera, tudo no chat aqui, ó. Então, a primeira que temos aqui, ó, é sobre a pista. Pista 10L. Lá no comecinho, não sei se vocês notaram, vocês voltam o vídeo, já dá a posição que temos que ir para lá, ó. Pista 10L está para lá. Voltando no chat, temos a pista e temos a altitude, galera. Agora 7.000, mas vem aqui, ó, aplicamos 7.000 aí. Eu já vou aproveitar aqui, já vou deixar ligado. Os botões aqui, já vou mexer no brilho aqui também. Beleza, vamos voltar no checklist. Fizemos só um. Ah, galera, vamos fazer o seguinte. Ele tem, se você vir aqui no controle de tráfego, você tem a opção de serviço do solo. Clica aqui, ó. Já vai aparecer várias opções que você pode estar usando para o seu avião aí. Então, vamos solicitar combustível, energia, bagagens, buffet e jetway, que é para embarcar o pessoal aí. Vamos começar pela conexão. Vocês vão acompanhando aí. Então, já vai conectar ali, ó. Vamos pedir aqui um combustível. Prmco-1123, a fuel truck is on the road. Energia. Prmco-1123, could you please send a ground power unit? Prmco-1123, a ground power unit is on the road. Aí, vamos voltando aqui no checklist. Tempo de sangria. Deixa eu ligar daqui. Liga esse daqui. Temos que aguardar ela ficar... Verde? Marcamos aqui também. Só tem que aguardar, galera, ela mudar a cor aqui. Damos um ok. Sangria já tá ligado. Nós já mexemos aqui. Alimentação externa. Nós podemos desligar aqui. Bomba de combustível. Vocês podem ligar aqui já, ó. São os faróis de baliza. Vou deixar ligado tudo aqui, hein. Luz de pouso, branco, luz de táxi. Vou só marcar aqui. Reset aqui que é melhor. Luz de táxi. Teto. Teto. Essa parte aqui já tá pronta. Voltamos aqui no... Nosso serviço de solo. Temos a conexão da Jetway. Vamos pedir o buffet aqui. O combustível não sei se chegou, hein. O combustível deve estar chegando aqui, galera. É um desses dois aqui, ó. Está carregando aí, ó. Começar a entrar as bagagens. O buffet tá entrando aqui. Já tá chegando o combustível do lado aí. Tá fechadinho aqui. Tô aguardando aí, galera. Tô subindo as bagagens aqui. O buffet aqui tá vindo aqui, ó. Nosso caminhão de combustível tá procurando aqui pra acertar a rasa. Aqui já podemos cancelar, ó. A energia. Já vai sair o caminhãozinho daqui, ó. A energia já carregou as bagagens. O buffet também. Combustível. Já tá conectado na asa aqui, ó. Já vai vir a barrinha pra nós selecionar. Qual que é um combustível fictício aqui, galera? Um 62. Se você fechou aqui, ele já se desconecta. Já desconectou. Tá indo embora. Já tá a nossa bagagem ali ainda. Tá desconectando ali também. Tá desconectando ali também. Aí, fechou. Voltamos aqui. Aqui que temos o serviço de solo. Já fizemos esse daqui, ó. Temos só o pushback. Aí voltamos aqui na... Checklist. Eu vou fazer o seguinte. Vamos pôr o pushback aqui pra tirar nós daqui. Eles clicam aqui, ó. Ele vai fazer o pushback aqui. Desconectou a... A jetway também. Pushback, galera. Vocês têm a opção de escolher esquerda ou direita. Pra que lado ele vai. Tão vendo aqui, ó. Se você selecionar um desses dois aqui, ele vai te direcionar pra que lado você quer. Eu vou deixar ele tirar na posição... Linha reta aí. Ah, vamos aplicar aqui uma. Uma direita, vamos ver. O operador tá fazendo para a direita, aí, ó. O pushback... Então, já fez o pushback aqui. Fazer o seguinte, voltando aqui. Faz... Acionamento dele aqui. Põe o start. Podemos ligar os dois aqui. Marcamos aqui também. Aí, só tem que confirmar, galera. Eles estabilizaram ali em cima, hein. Tão vendo aqui, ó. Então, marcar aqui. Corulhos ground PRMCO-1123, com Oscar ready to taxi IFR. Já tá subindo ali. Já podemos passar para o próximo aqui. Desligamos a sangria. Apel desligado. Taxiing hold short runway 10 left, using taxiway delta Charlie alpha PRMCO-1123. Vamos pôr em normal aqui, ó. Que é a última. E fechamos aqui, galera, o checklist. Então já podemos táxiar agora, hein? Vamos para a linha de táxi aí. Vamos lá. Vamos aguardar esse de cruzar. 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 Vou subindo aqui, para os 7.000, vamos ver o que a torre passou aqui, para lá estar seguindo. Prmco-1123, cleared to Galio Airport, is filed. Squawk 0333. Prmco-1123, cleared to Galio Airport, is filed. Squawk 0333. Prmco-1123, readback correct. Radar contact 7,000 feet. QNH3 0.08, continue Paramevgavarando, Isakwindow, Prmco-085, resume on navigation climb, and maintain 17,000 feet. Então aqui galera, QNH3008. Continue Paramevgavarando, Isakwindow, Prmco-085, proceed on course climb, and maintain 17,000 feet, Prmco-1123. Então nesse percurso aqui nosso, nós vamos mantendo aqui, QNH3008, já colocamos 7.000 de altitude, vamos subir para 17 aqui agora. Então vamos subir nessa altitude galera, ó. Subi e mantenho 7.000 pés, opa, já errou a última. Continuo para MBH, seguindo para 085, subi e mantenho 7.000 pés, então vamos subindo aqui. Vai ganhando altitude aí agora. Então hoje aqui galera, vai ser um voo noturno, hein. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ajuste aqui no horário. Vou puxar por volta das 17 e 13 aí, muito escuro não vai ficar muito legal, hein. Pelo menos vamos conferir no cenário aí, com a escuridão não dá para enxergar nada. Enquanto isso vamos conferir no cenário do estado de São Paulo até o Rio de Janeiro galera. São José dos Campos, abaixo, ó. Coloquei todas aquelas luzes lá naquela hora, vamos diminuir um pouco aqui. Então, olha o alcance nosso aqui. Então, o percurso mais longo galera, vai ser esse daqui ó, 113 milhas. 17.000 pés aí. Então, estamos subindo aqui ainda. Já atingimos a altitude. Dependendo aí, a torre pode pedir para nós subir mais ou não. Vamos seguindo aí. A galera, pintura do Pato Donald nas nuvens. Algumas câmeras aqui. Olha o detalhe por baixo. Essa pintura aí, galera, para quem quiser adquirir, está lá no Marketplace do simulador. Ela é do F. Soares, só para vocês darem a pesquisada lá que vocês encontram. Nosso inscrito, Lopes, pediu para nós estarmos usando essa pintura. Vamos que vamos aí, hein. É galera, o Rio de Janeiro acho que vai estar nublado, hein. Olha as nuvens aí, ó. Para quem está acompanhando até aqui, galera, a torre não passou mais nada. Vamos ver aqui. Ó, mantemos os 17. Tá quase travando aqui, ó. Tá meio a meio. Vamos até Mebgar, galera, com essa altitude. Provavelmente lá na frente vai começar a perder a altitude. Então vai ser bem rápido, hein. Vamos estar próximo do Pozo no Galeão, daí, hein. Bozo no Galeão. Bozo no Galeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o fundo aqui, galera, o cenário do litoral. Essa rota nossa está mais para o lado dos terrenos aqui. Vamos lá. Agora a chingue está logo abaixo. Tchau, tchau. 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 Eu dei uma mexidinha no clima aí, galera. Mas já está escurecendo de novo. A torre entrando em contato. Vamos ver oque vamos fazer aqui agora, hein? Vamos ter que descer a altitude? Olha galera, QNH3001 Vim aqui de novo, ó Controlei do Xbox aí 3001 Dá um X aí Estou jogando com controle, teclado e mouse no PC, galera Essa é a informação que vocês viram, se alguém estiver assistindo até aqui QNH3001, que é o que nós colocamos ali Você pode estar pedindo para subir ou descer, mas não é necessário Se você pedir para subir ou descer, se a torre autorizar, você sobe Se você pedir para descer, a torre vai te falar se você pode descer ou não Então aqui por enquanto eu não mexo aqui, não tem necessidade Seguindo esse padrão aqui mesmo Até MEBGAR, 44 milhas Provavelmente lá na frente vamos começar a perder a altitude, hein galera Mexa Mexa no alcance aqui Mexa em 80 Quase lá, hein Mexa no alcance aí Subway Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali embaixo tem o aeroporto de Resende, hein? Vamos se aproximando do Rio de Janeiro já, hein? Vinte e sete milhas até meia bigar. A galera do nosso esquerdo aí, ó. Resende. Tá voltando a escurecer. Vamos mexer aqui de novo. Esfreio aerodinâmico e ar de pouso. Vou deixar armado já. Falta pouco, hein, galera, ó. Meia bigar, três milhas. O aeroporto de volta redonda. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a pouquinho ele vai mudar a rota. Já está entrando em rota. Já entrou na rota. Tchau, tchau. 8 milhas. Bem curtinho. Está corrigindo ainda. Estamos fazendo a volta aqui sobre volta redonda no Rio de Janeiro. Tchau, tchau. 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 Galera. Galera, como é que tá o Rio lá na frente hein. Tempo tá meio estranho ali hein 하나. Issoπει que nós não chegamos nem a descer ainda, estamos nos 17.000 ainda ali. Ou 170. Já tá começando a aparecer nossa rota de aproximação aqui no Galeão. �� sizinjando até Bakube. Estamos na reta final, hein? Aí galera, 5.000. Descende e mantenha 5.000 feet, PRMCO-1123. Vamos aplicar aqui, 5.000. Já mudou, galera, 10.000, hein? Descende e mantenha 1.000 feet, PRMCO-1123. Passou para 5.000, mudou para 10.000. Estamos descendo para os 10.000. Estamos perdendo a altitude. Isso aqui aconteceu tudo aqui no chat. Está na última barrinha. Era para nós descer para 5.000, daí ele voltou atrás da torre de Brasília e pediu para nós bater em 10.000. Estamos descendo. Vai chegar nos 10.000 de altitude. Vocês podem notar que vamos pegar nuvem, galera. Muitas nuvens à frente, hein? Olha o sol lá no fundo. Daqui a pouquinho não temos mais o sol debaixo das nuvens aí. Vai estar um pouco escuro, hein? Vamos descendo aqui, ó. Temos nossos 10.000 de altitude. E o cenário? Muitas nuvens, hein? Vamos mexer no alcance aqui também. Ou menos 20. Tem uma clareada boa aqui, hein? Vou até ligar a luz de pouso aqui. Vou até ligar a luz de pouso aqui. Então aqui, galera, já estabilizou, hein? Nos 10.000, ó. Foi o que a torre nos passou. Estamos seguindo agora aqui. Vamos aguardar a torre passar mais alguma altitude para nós estar descendo daí. A padrão... 10.000. Às vezes podemos mexer no... A pressão barométrica aqui, no QNH. Vamos aguardar. Isso se a torre passar também. Então vamos mantendo aí. Vamos corrigir na rota de novo. Galera, pegamos um avião aqui, ó. Estou passando bem aqui, ó. Cara, isso é raro acontecer, hein? Você pegar uma aeronave passando ali, hein? Tá começando a aparecer as estrelas aqui. Vamos aqui de novo. 8.000. Clicamos aqui. Preciso dar uma clicada no botão, galera, para ele selecionar para ele descer daí. 4.200, galera. 4.200... Descente e mantenha 4.200. Existe o Arnav Whisky Runway 3-3 Approach via VUROC Transition. Clear para VUROC PRMCO 1-1-2-3. Vamos descer para 4.200. Para vocês mudarem os 200 aí, galera, você tem que clicar nesse botão maior aqui, ó. Entre 100 e 1000. Para você conseguir mudar aqui também. Esse maior só muda a posição maior aqui, ó. Se você mexer nesse de baixo, ele muda as menores aí. Estamos perdendo altitude para 4.200. Estamos quase na rota ali. Vamos pegar nuvens aí, hein. Não sei se é nuvem de chuva ou se é neblina aí, ó. Fechou tudo na tela, galera. Vamos mexer no alcance aqui. Vamos zerar agora. Guerra tá aqui. 2.000. Galera escureceu tudo e vai tá descendo para os dois mil galera a escuridão a nossa chegada no Rio aí em galeão em o tempo aqui tá feio, hein? 1.300 vamos tirar um pouquinho da velocidade aqui, tá chovendo galera 2.500 Então galera, como é que tá o tempo aí em? vou puxar o trem de pouso aqui, nossa! um pouquinho da velocidade deu um pouquinho de over speed aqui, mas estamos tirando aqui a velocidade estabilizamos aqui a galera não dá para enxergar nada hein? 1.2.3, ou 6 mils south-east of Galio contact Rio tower on 119.725 when inbound on the approach tower on 119.725 PRMCO1123 Rio tower PRMCO1123 5 mils south-east inbound ARNAV Whisky runway 3-3 approach PRMCO1123 Rio tower Q&A 2994 4 winds 212 at 1-4 Approxima Approxima all ARNAV Whisky runway 3-3 liberada PRMCO1123 1-2-1-2 at 1-4 Clear to land runway 3-3 Clear to land runway 3-3 Clear to land runway 3-3 PRMCO1123 OUTHHHHHHHHHi 500 400 300 500 400 300 300 Pousamos, hein? Chegamos no Galeão, hein? Então galera, vamos entrando aqui ó, é só puxar o flaps aqui, para eles aerodinâmicos, vamos continuar aqui, opa, pousamos no Galeão, hein? Prmco-1123, exit runway, when able. Prmco-1123, contact ground on 1Tree 1.05. 1Tree 1.05, for Prmco-1123. 8.05, for Prmco-1123. Chegamos no Galeão, hein? Nosso inscrito Lopes, conseguimos chegar no Galeão? Não foi um voo fácil, hein, galera? Vou usar a noite ainda. Ah, vamos pegar alguns portões desse daqui? Tá chovendo, hein? Tá chovendo. E aí, galera, chegamos no Galeão, hein? Dá pra ir mais um pouquinho aqui, ó. Conseguimos concluir mais um voo aí. 36 e 59 aí. Vamos ver se funciona aqui, galera. Serviço de solo. Vou fazer um teste aqui. Jetway? Será que tem? Nem sei se vai ter. Tem jetway. Vamos ver se ela conecta ali. Leoprk, PRMCO-1123. Could you please connect the jetway to the aircraft? The RMCO-1123. The jetway is going to be connected. Aí, galera. Conseguimos desembarcar os passageiros aí. Dá pra pegar até... A bater... Carregador de energia aqui, ó. O caminhão de energia tá chegando aí, hein? Cadê? Tá do lado aí, galera. Cara, ele tá com dificuldade pra manobrar aqui, hein? O caminhão de energia aqui tá chegando aí, ó. Aí, galera. Tá conectado. Os passageiros todos já saíram. Então, espero que vocês tenham curtido essa dica de voo do nosso inscrito. O Lopes aí, que deixou essa dica de voo pra nós estar decolando de Guarulhos. Venhamos parar aqui no Galeão, no Rio de Janeiro. Nesse voo, vocês puderam acompanhar como é que vocês podem estar jogando aí o simulador A320NEL. Fazendo aqueles procedimentos. Se vocês conseguiram assistir até aqui, deixa o seu joinha. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Nos vemos até o próximo vídeo e valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.